A TV Vermelho está aqui no acampamento de resistência ao golpe. Milhares de brasileiros chegam a todo momento de todas as partes do Brasil. O líder da bancada do PCdoB na Câmara, o deputado federal pelo PCdoB da Bahia, Daniel Almeida, estava na Câmara e veio aqui dar um abraço na resistência contra o golpe. Deputado, milhares de brasileiros aqui já acampados para resistir contra o golpe. O que isso significa? Olha, significa que a consciência democrática no nosso país se levanta percebendo que o que está em curso é um golpe. Não há outra qualificação. Hoje, nós temos clareza que a maioria dos brasileiros tem absoluta convicção que não é possível romper a legalidade, rasgar a Constituição e tem certeza que está em jogo a construção de uma trama que tem comando, que é liderada pelo Eduardo Cunha, que tem comparsa, o principal comparsa hoje é o vice-presidente Michel Temer, que constrói esse enredo desde o primeiro momento com o objetivo de afastar um mandato legitimamente constituído pela vontade popular da presidenta Dilma. São dezenas de iniciativas que eles tentaram fazer para que encontrasse alguma justificativa para o impeachment. Não encontraram absolutamente nada. Inventaram essa história das pedaladas e dos decretos. Está claro hoje que isso não constitui crime e se não tem crime, não tem que ter julgamento, não tem que ter condenação. Mas eles querem agora passar a ideia para o país que tem uma solução. A solução para a crise. A solução seria um novo pacto em torno do Michel. Mas que solução? Com qual legitimidade o Michel poderia fazer isso? Ele sequer consegue ter a unidade do partido dele? Como é que ele teria condições de ser legitimidade, de forma ilegal, com o povo na rua, mobilizado de forma correta, justa contra o golpe? Como é que ele vai encontrar saídas para o país? Ainda mais quando percebemos que a agenda que ele propõe é a agenda velha do Estado mínimo. É a agenda liberal, é a agenda da agressão ao direito dos trabalhadores, violentação a conquistas que nós alcançamos nesses últimos tempos. Por isso, nós estamos lá na trincheira, acreditando no significado que tem esse acampamento democrático, essa vigília cívica que vocês estão fazendo, na certeza de que eles não terão os 342 votos. Estão dizendo aí que já alcançou. Querendo passar a ideia de que podem comemorar que já alcançaram esses votos. Não alcançaram. E o PCdoB está junto sempre com o movimento social para garantir no domingo, barrar de vez essa tese do impeachment e apontar novos rumos, novos caminhos para a retomada do crescimento do país, preservação da democracia, preservação do mandado da presidenta Dilma e construir uma agenda que garanta o direito dos trabalhadores. Esse é o deputado Daniel Almeida, líder da bancada do PCdoB da Câmara, direto do acampamento da resistência contra o golpe aqui em Brasília.